Você me deixa em pedaços, mas por você eu me monto de novo, refaço meus capos Você me deixa em pedaços, boca pro seu pescoço, olho pra admirar seus traços Os dias calmos de inverno com sol, eu quase não te vi, nem estive no meu lençol Sou tão bonito que dói, escrevo minhas poesias, não sei como ela sai Meu peito é uma casa vazia, estranho, senti saudade de você Lembrei Clarice Lispector, costumava ler essa chatice de esperta Algo que eu costumava ser você, eu quase não vivi, evitei de te ver Tipo um filme de romance cult, você me inspira, e tudo é tão maluco, mais louco é quem não pira Sujeito me faz pirar, e ela me faz viajar, pra dentro dela Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair Ela é a noite estrelada que me deixa acordado, meus pensamentos e batimentos desregulados Guerreiro atento, vagando na escuridão do vale, só põe seu sorriso e nada fará com o que eu fale Me dá mais de uma vida, cinco minutos são pouco, pra eu te mostrar como é real esse amor de louco Sua voz é paz pra minha alma, calma sua visa, fica tão linda, despeio dos pijamas e minhas camisas Chega e nem avisa, viciei nessa brisa, eu piro sim, minha digital marca sua pele lisa Doce serafim, flor do meu jardim, fez as outras parecerem pouco do que eu quis pra mim Sujeito me faz pirar, e ela me faz viajar, pra dentro dela Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair A vista das montanhas é linda, mas eu prefiro as corvaios do seu corpo Eu até que quero conhecer a vida, mas você é minha zona de conforto Por cada nuvem dourada que eu vejo no céu, eu lembro que você é meu céu e eu sou o seu Escrevo sobre o passado e o presente, pensando nos sorrisos e nos poemas que tu me deu Ela é a vida e as flores no cabelo, o mesmo em que eu passo as minhas mãos com zelo Você é bem mais sua do que minha, mas podemos assistir esse fim de tarde, tangerina Seu jeito me faz pirar, e ela me faz viajar, pra dentro dela Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair Seu jeito me faz pirar, e ela me faz viajar, pra dentro dela Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair Seu jeito me faz pirar, e ela me faz viajar, pra dentro dela Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair Deixa eu ficar quietinho aqui, é tão gostoso te sentir, não quero mais sair